Na minha companhia na coluna Giro Business, o diretor-geral da Data Lab, empresa da Serasa Experience, Marcelo Pimenta. Marcelo, uma grande alegria estar no Giro Business, dada a nossa missão fim, levar conhecimento às pessoas e hoje em especial sobre o setor do agronegócio. Um setor que, de fato, tem uma grande representatividade perante ao PIB, um setor que vem ajudando e muito o Brasil no seu desenvolvimento. Porém, é um setor pouco assistido no que tange às informações, informações que, por exemplo, permitem a venda de seguros e o fomento do crédito, algo que é fundamental para os produtores. Isso dito, eu pergunto, Marcelo, como se dá, de fato, os bastidores nesse sentido para que, então, o agronegócio possa crescer ainda mais? Obrigado pela pergunta, Sérgio, porque eu acredito que nós estamos vivendo um momento absolutamente chave. Nós precisamos sair de um modelo onde, muitas vezes, você leva dias, às vezes, semanas para fazer uma aprovação, uma análise de crédito, enviando pessoas a cartórios para tirar certidões, muitas vezes enviando um técnico agrônomo até o empreendimento. O cara tem que viajar de carro 300, 400 quilômetros para ir fazer uma análise. Hoje em dia, você tem tecnologia e tem meios de superar tudo isso. Então, com um único CPF, você ter todas as informações dos empreendimentos daquele produtor rural, dos riscos, do seu endividamento e poder fazer uma análise mais precisa. Então, acho que o grande segredo aqui nesse momento é as empresas que conseguirem chegar na frente, conseguirem prover informações mais rápidas, onde a gente quebra de dias e semanas de análise para um clique, são as empresas que vão vencer e é o que o Brasil merece nesse momento. A gente tem visto um fluxo crescente do capital externo para o agronegócio e nós precisamos atualizar e dar as ferramentas necessárias para que esses financiadores possam fazer esses investimentos de maneira rápida e segura. Dessa forma, a gente promove aqui uma agenda positiva, levando ao conhecimento das pessoas que, de fato, o setor vem se organizando na busca, então, de entender e trabalhar as informações, promovendo um setor mais seguro e um setor com crédito, o que é fundamental para o agronegócio. Obrigado, Marcelo Pimenta, diretor-geral da Data Lab e meu entrevistado durante toda a semana aqui na coluna Giro Business. Obrigado.